O Outro Olhar de hoje vai mostrar como a ação do homem pode modificar o clima na terra e provocar desastres. A produção é do telespectador Gerson Neto. Na Amazônia, seca e enchente se alternam dentro do mesmo ano. No Nordeste, o bioma caatinga está em processo de desertificação. No bioma cerrado, as baixas umidades batem recordes. No Sul, seca e enchentes ao mesmo tempo em distâncias menores que 500 quilômetros. No Sudeste, as enchentes e os deslizamentos se tornam uma aterrorizante rotina. Todos esses eventos climáticos, cada vez mais extremos, têm um só causador. Logicamente que tem causas que nós, enquanto seres humanos, estamos interferindo. É no meio ambiente, com desmatamento, com poluição, com aumento do efeito estufa, com emissão de poluentes. É o consumo demais, é a poluição demais. Então, assim, é um projeto mundial isso que o planeta Terra está sofrendo. E que, enquanto não mudar a cabeça das pessoas, para mudar, para ter um desenvolvimento mais racional, vai continuar sempre essas catástrofes no mundo. Como são atividades humanas que provocam o aquecimento, nós temos que olhar quem é que produz mais esse tipo de atividade. Porque quando vêm as enchentes, quando vêm as secas, quando há um movimento maior das águas, dos mares, etc., os primeiros que são atingidos são aqueles exatamente que são mais pobres, são aqueles que têm atividades mais simples e que não só não contribuíram para o aquecimento, muitas vezes até fizeram atividades que ajudam o planeta a se manter mais equilibrado.